Ghost of Tsushima foi finalmente lançado e confesso pra vocês que eu estou ultra viciado no jogo. Ele é aquele tipo de game que me prende pela temática, pelo estilo de gameplay, enredo, pelo seu modo foto, caramba, modo foto, a paisagem, enfim. Não sei nem mais o que falar pra ilustrar o quanto esse game me ganhou, pessoal. Acontece que, dentre tudo isso, Ghost é um game que possui muitos itens escondidos no seu mundo aberto, né? E, cara, se vocês me conhecem bem, um game pra me prender, pra me manter muito tempo nele, basta colocar esse tipo de coisa. Então, sim, temos as localizações. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje, voltamos com Ghost of Tsushima e a localização exata de diversos itens únicos que estão escondidos no mapa, como eu falei. E se você realmente não explorar pra valer, pode passar batido, né? Então, agora, os problemas acabaram. Os itens estão separados por atos, tá bom? Quem tá jogando sabe que temos três atos, né? A ilha é dividida em três partes. E, da maneira que eu coloquei aqui pra vocês, separado, bonitinho, ato a ato, eu tenho certeza que vocês vão pegar todos eles e nada vai ficar pra trás. Eu espero que vocês gostem e boa caçada, pessoal! Tchau! 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 Até o próximo vídeo. Valeu!